RPG pra criança tem que ser simples, não simples no sentido da história, ser simples ou boba, mas você não pode ficar concentrado com regras, porque criança ainda não tá nesse momento, a capacidade de abstrair, de abstração, ela aparece só dos 10, 12 anos pra cima. Então antes disso, é mais realmente só o rúdico no sentido de vivenciar uma coisa, de cair na história. E se tem uma parada que é emoção demais de jogar com criança, é que eles caem mesmo, eles entram completamente, eles tentam de tudo, e o segredo como mestre é deixar tudo mesmo. Se o menino fala, escuta, eu tenho aqui essa magia, missão mágico, e a cleric dela tem cura, eu não posso juntar pra jogar a cura no amiguinho que tá ferido lá na frente, não? Pode. Bota eles pra fazer um teste, sei lá, de sabedoria, se conseguiu, passou, vai, ou só deixa simplesmente, mas aproveite isso, não deixe a bola cair com criançada. Então o segredo número 1 pra jogar com criança, pouca regra, só use o necessário. À medida que eles forem gostando, você vai botando mais. De preferência, você bota as regras à medida que eles forem jogando. O jogo já começa, a criação do personagem já pode ser parte da própria história, da primeira vez que vocês vão jogar. Quando eu mestrei pro meu filho e os amigos dele, quando eles tinham uns 9 anos por aí, começaram, eu lembro que a gente jogou Storm King Standard inteiro, da 5ª edição, e a gente começou, o jogo eu comecei ele numa vilinha, eu dei pra eles um papel, que eu desenhei com hexágono grandão, claro, tem que ser da Horizon Direct, botei lá uma vilinha no meio e falei, essa é a vilinha de vocês, que eles nasceram aqui, mas quem são vocês? Vamos ver. Tá tendo uma competição na vila, pra ver quem é o mais forte, o pessoal tá fazendo ali queda de brisco de braço, todo mundo jogando 3 de 6. Ou seja, eles estavam só jogando o atributo básico deles. E isso já valia como a competição, eu não botei nada de negócio de teste ainda, não. Pronto, você tem força 15, você tem 7, você ganhou, você é o menino mais forte da vida. E depois foram vindo os outros atributos, inteligência, né? Cada um tinha um testezinho que fazia parte dos eventos que estavam rolando na feira. Pro pessoal aí que jogou Chrono Trigger, era bem parecido com aquela ideia da feira de lá. Então, a molecada adorou. Claro que como mestre, como você tem que dar uma olhada, né? Se uma criança jogou só tudo fraco demais, inventa alguma história ali, a criança tomou porção mágica e tal, aumenta um ou outro atributo. Mas uma coisa que é interessante é botar essa ideia de que o personagem sobrevive se você der a chance pra ele. E essa chance a criança vai ganhar se ele ver que o personagem tem alguma coisa especial. Então é legal que cada personagem consiga alguma capacidade, alguma habilidade que seja bacana. E você deixa eles usarem mesmo. Então, essa é a minha dica número um, manter simples. E número dois, integre as regras, o aprender das regras já na história. A história vai ensinando as regras pra criançada. Você não para pra ficar ensinando regras, não. Você fala, a gente vai jogar um jogo muito doido do papai. Vocês estão vendo aqui esses livros com essas mágica, cavaleiro e dragão. Vamos fazer isso aqui sim. Vamos lá, o jogo começa numa feira nessa vila e tal. Uma outra coisa que você pode colocar muito rápido em jogo com criança são os animais, né? De estimação, os pets. E é que as próprias crianças não são animais. Você já não começa jogando que eles são gnomos, são animais. Você tem que ver qual é aquilo que o teu filho ou filha gosta, né? Se eles curtem um certo tipo de ambiente, use esse ambiente. Bota eles pra jogar nesse ambiente. Vai ter criança e até adulto também, né? Tem uma tendência a querer jogar com heróis que eles gostam, né? Então vai ter criança que vai dar o nome deles de Luke Skywalker, entendeu? Que vai fazer esse tipo de coisa. Isso eu particularmente não curto, né? Eu acho legal que eles tentem criar coisas deles. Mas às vezes eles precisam disso. Que o personagem seja aquele que ele tá achando que é, entendeu? E aí você entra na vibe e vai. O importante é não frear a criança. Se você freia as crianças, ela desanima muito mais rápido que adultos. Já com adultos, a gente já desanima quando o mestre não deixa a gente fazer as coisas. Imagina crianças. Aí perde a paciência mesmo, entendeu? Então, botar pets, botar... Deixar os personagens crescerem muito rápido. E aí vem a minha dica número três. Com criança, o mundo ainda não é cinza. O mundo é preto no branco ainda. Elas querem se sentir... Elas têm essa necessidade de segurança, de grupo muito grande em geral, né? Poxa, eu fui assistente social há muitos anos nessa minha vida. Então, isso é uma das coisas que eu sempre me deparei. E no jogo vale isso também. Então, assim que você puder, você tem que botar... Aqueles personagens, aqueles NPCs que são mentores, que têm o papel de acompanhar os jogadores, eles têm que aparecer muito rápido. Eles têm que já ter lá o que seria o pai e a mãe, mas na forma de um rei, rainha, um feiticeiro, ou um monstro sábio, um dragão, que eles notem rapidamente. Ah, esse é o meu mentor, mentora. Essa pessoa... Se eu tô em dúvida, se eu não sei o que fazer, eu vou perguntar pra essa personagem, vai ter uma indicação ali de leve. E o mais simpático que você fizer essa criatura, seja por causa do poder dela, da fascinação, beleza, mais as crianças vão grudar e vão estar abertas a ouvir isso. Então, no caso, por exemplo, do jogo do meu filho aqui, como exemplo, né? Eu coloquei de cara já no jogo, bem rapidamente, o feiticeiro Dark Knorr, que era o mestre do mago do grupo. E, além disso, eu botei um prefeito boa no chão, que era meio bobo assim, mas gente boa. Então, as crianças ficavam naquela coisa, a gente tem que ajudar o prefeito bobão. Ele é gente boa, mas ele é meio bobão. Então, a gente tem que ajudar ele. E aí, quando a criança se sente útil, isso vale até pra adulto. Qualquer personagem que você sente útil, já começa a adorar o jogo. Uma coisa que muito mestre tem problema, em qualquer... Não interessa a idade que você tá mestrando, é fazer os jogadores se sentirem úteis. Às vezes, os jogadores se sentirem ali, tá ali, sabe? Especialmente os jogadores mais tímidos. Tão lá, né? E da mesma forma que você vai ter os bonzinhos, os mentores, você tem que ter um vilão muito claro também. Eu não gosto de botar vilões humanos, assim. Depende da idade da criança, dos filmes que ela já viu, não deixou de ver. O nível de violência que ela já teve contato com, entendeu? Uma criança que viu só Paw Patrol, provavelmente ainda tá naquele clima de que os problemas têm que ser uma coisa do natural. O vilão é um cara que não é uma pessoa malvada, mas é um cara egoísta, ou que quer roubar, sabe? Você não vai botar a galera passando faca em pescoço de ninguém, pelo amor de Deus. Você tá mestrando pra criança, então tem que ser uma história de fantasia mais mágica. A maldade aparece na forma de egoísmo, na forma de não pensar nos outros, não colaborar, de, de repente, tratar alguém mal, alguém que é grosso. Então você vai, tem uma certa moral ali, né? Quando você tá mestrando pra criança. Quando a gente começou Storm King Standard, os heróis eram, eles eram cavaleiros que tinham acabado de chegar num reino novo, né? Porque, na verdade, eu comecei não com Storm King Standard, porque querendo ou não, meu coração, Old School, é muito grande. Eu comecei com o Keep on the Borderlands, que é a aventura mais clássica de Old School Dungeons & Dragons que existe. Mais clássica que ela, talvez, só o Temple of Hamlet, que é muito hardcore, não dá pra usar com criança, tá? Agora, o Keep on the Borderlands é maravilhoso, com pequenas adaptações, você tem um P-jogo pra usar com criança, entendeu? E eu usei o Keep on the Borderlands, os heróis eram cavaleiros, eles já sabiam, a gente tá aqui pra ajudar o barão, que é meio bobão, mas gente boa, a ampliar essa região da floresta, e parece que tem uns monstros malvados aí que não tão deixando o povo usar a floresta. A gente ouviu falar de uma druida gente boa, e a gente tem que ver se, onde estão os perigos e vencê-los. Afora criança era de explorar tudo, e descobriu onde tinha lugar. Criança adora construir coisa também, eles adoram destruir o que eles não gostam, mas eles adoram construir. Então, quando você bota eles pra ter chance de fazer um barco, aí eles tem o barco, pode ir com o barco pra lá e pra cá, não vão adorar. Vocês vão notar que a gente, como adulto, adora tudo isso também. Só que a gente não admite ou não tem isso tão consciente na frente da gente, entendeu? É o jogador que quando acha aquele martelo de Thunderbolt, do trovão, fica emocionado. É a mesma coisa que a criança que achou um brinquedo novo, saco? Mestrando pra criança, já falei, manter simples, integrar as regras, o aprender das regras na história, e fazer bem claramente o bem e o mal. Todas essas dicas que eu falei, eu tô falando de criança, criança mesmo. De 8 até talvez no máximo 12 anos, porque com os 12 assim, eles já começam a entrar naquele clima do adolescente. E agora na parte da fascinação, tem uma coisa que como mestre é maravilhoso de mestrar pra criança. Porque criança não se limita. A gente como adulto, adolescente pra cima já é uma desgraça já. De adolescente pra cima a gente se limita, a gente sempre se limita, a gente nem nota. E vê ali as regras no livro, ah, se tá no livro é o que eu sei fazer, né? Com as crianças eles não tem esse problema, então eles podem jogar qualquer jogo, tanto que faz edição, eles vão tentar de tudo. E o segredo pro mestre é você deixar mesmo a criança tentar tudo. Essa regra vale até pra adulto também. Não tem que se limitar às regras dos livros não. Se você faz isso, você tá empobrecendo o RPG. Com criança, a gente tem essa vantagem de que vai aparecer ideia maluca o tempo todo. É muito legal. Aparecem umas coisas assim que a gente não espera mesmo. E eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Eu já dei uma dica pra galera que joga a quinta edição aí. Porque eu fiquei de cara como eles venceram o dragão do Storm Kingstown. Eles fizeram um truque que foi assim uma loucura. Na quinta edição tem uma magia chamada... Esqueci o nome dela agora em português. Mas é uma magia que gera um pesadelo. E com essa magia você consegue deixar um personagem que você escolhe. Você só precisa saber quem é e ter visto ele uma vez. Você consegue ficar como feiticeiro de noite, botando um pesadelo na cabeça dessa pessoa, né? Ou desse monstro. E o monstro, quando te vê, ele... Não, e esse monstro com esse pesadelo ele fica assustado e não dorme direito, ganha cansaço, etc. Essa é a função da magia. É uma magia mais feita pra mestre usar em jogador, né? Que é você ficar cansando os jogadores. Só que os jogadores... Os meus... A menina meninada aqui leu essa magia quando estava escolhendo a magia do level mais alto e eles pensaram que magia maravilhosa. E peraí! Não tinha aquela outra magia que era pra expulsar o povo pra outra dimensão? Né? Banishment. Banir. Que é uma magia que muita gente apela nela porque o mestre não lê direito as regras, né? Que a magia de banir, ela só funciona quando você usa um componente, um objeto, ou alguma coisa que o seu alvo tenha um medo enorme dê. Então olha o combo que essa molecada pensou. Os moleques de 10 anos, olha o combo que eles pensaram. Peraí, você tá... Ô Ju... Ô Ladobe! Mas peraí! Quer dizer que se o monstro tem medo de algo, muito medo mesmo, ele é banido pela magia de banir. É, isso mesmo. E a gente podia ter uma magia de fazer um pesadelo pro monstro. É. Vocês já viram o combo que a molecada pensou. Bora fazer um pesadelo que o monstro vê sempre a mesma coisa. E a gente faz essa coisa ou compra e leva com a gente porque quando a gente encontrar ele, a gente vai conseguir banir ele. A molecada decidiu que ia ser um espelho e que todos os pesadelos do monstro iam ser com o mesmo espelho de prata que eles acharam em uma outra sessão lá, um espelho bonitão. Então eles sempre faziam um pesadelo pro dragão, que eles viram o dragão quando eles encontram... Pra quem é a galera que jogou Storm King Thunder, o dragão aparece mais ou menos no meio da campanha. Não vou dar mais spoiler aqui não. E a molecada viu o dragão saber como ele era, saber que era o vilão, e começaram a botar pesadelo na cabeça do dragão. Pesadelo, pesadelo, sempre com esse espelho. Pesadelo, pesadelo, pesadelo. Não tem nem save, é uma magia muito poderosa nesse sentido. O dragão pode se proteger mentalmente, ele fez isso depois, mas mesmo assim, aquele medo ficou lá, nesse espelho. Porque a molecada fez tão... Entendeu? E foi uma ideia tão emoção. Eu não podia não deixar eles usarem a ideia. Quando eles finalmente encontraram os gigantes, fizeram as alianças e foram enfrentar o dragão, eles já sabiam, a gente vai conseguir banir o dragão por um tempo, caso tenha algum perigo, se preparar e quando ele voltar, descer a penha nele. E foi assim mesmo que eles venceram o dragão. Essa foi a parte de regras, a parte de dicas, assim, de como jogar com a criançada, né? Agora eu vou mostrar a parte de história, de como fazer um design de história para as crianças. Já comentei da parte de ter um mentor, de ter um vilão bem claro, tem que ser muito claro, assim. A oposição tem que ser clara, e você não quer fazer aquele... aquele jogo trilhado ali, que a criança vai só para onde você fala, que é para ir, mas eles vão tender a ir, ok? Porque por mais que a criança seja criativa, eles... Quando você... A criança pula mais fácil nos ganchos. Quando você dá uma dica, em geral, eles já vão. Eles não ficam... Eles não têm aquela ideia de ser do contra, tão forte quanto alguns jogadores vão desenvolver com a idade ou na adolescência. Então, em geral, eles já vão para cima. Aí, nessa hora, agora, eu tenho que usar o meu exemplozinho aqui, que é o que eu trouxe aqui do joguinho do ratinho. Porque esse joguinho do ratinho é muito show. Ele... A ideia... Ele é um jogo, na verdade, que você... De tabuleiro. Então, a ideia de que... Mas ele tem toda uma história por trás, né? Olha aqui. Isso aqui, por exemplo, é a cozinha. E os ratinhos, né? Tem que ir lá na cozinha. Aí, eles vão enfrentar umas baratas. Ó, tem umas... Tem umas baratas aqui. Cadê? Tem umas baratas aqui, que ataca eles aí, de vez em quando. Entendeu? É muito doido o joguinho. Depois eu tenho até que botar mais de lado aqui, porque é para poder mostrar melhor os ratinhos, ó. Essa aqui é a ratinha cleric. E no joguinho dos ratinhos, eles fizeram uma parada muito legal. Esse joguinho, ele é meio que semi-RPG. Ele é um joguinho de tabuleiro, mas ele funciona como um RPG. Cada jogador escolhe um ratinho que tem habilidades especiais. e os ratinhos heróis tem que passar por uma grande saga. A saga é até meio dark. Ela é até meio... Dependendo de como você conta a história, ela é meio triste, sabe? Porque é uma bruxa que toma um castelo, transforma todo mundo em rato, exceto o rei. E aí, os ratinhos, né? Que são as pessoas da vila, ficam aliados do... Essa é a parte estranha da história. Eles ficam aliados dos ratos normais, que os outros ratos que moravam no castelo são tudo inteligentes também. E eles ficam amigos e se decidem enfrentar tirar a bruxa do poder, né? Só que a bruxa transformou vários dos... Como os ratinhos vão pelos túneis ali, a bruxa, sabendo disso, transformou vários dos guardas dela em ratazanas, né? As ratazanas aqui, ó. E essas ratazanas são como se fossem assim os mucos, né? São os oponentes principais da história. Mas os ratinhos não estão só enfrentando isso, não. Tem os monstros grandões também, ó. Eles têm que enfrentar aquela centopéia gigante, aranha gigante. Entendeu? Aranha gigante. É muito doido. E... O jogo não usa nada de regra de Dungeons & Dragons, não tem nada a ver, não. Mas é parecidíssimo. Quando você vê quais são as classes dos ratinhos, é... Tá na cara. Uma outra coisa que é muito legal nesse jogo do ratinho, e é uma parada que dá pra usar em Dungeons & Dragons também, é uma forma que eles têm de deixar a galera estressar. no Dungeons & Dragons original, os jogadores, uma partida, tinha seis turnos. Assim, você ia jogando no labirinto, e iam passando as chamadas rodadas. Mas não era rodada de combate, era o chamado turno, que seria o turno, seria o turno de exploração. E a cada seis turnos, o mestre jogava um dos três pra vestir um random encounter, um encontro perigoso. E isso era uma forma de estressar os jogadores, pra eles não ficarem enrolando ali no quarto, horas. Porque sempre tinha a chance de acontecer um perigo. O joguinho do ratinho tem uma dinâmica muito engraçada, que é semelhante, e que dá pra usar no Dungeons também, que nela funciona assim, sempre que os jogadores enrolam num quarto, ou os inimigos rolam um crítico, alguma coisa assim, a rodana aqui ganha um queijo, ó. E à medida que ela vai ganhando esses queijos, a coisa pega, porque é o seguinte, quando a rodana enche de queijo completamente, deixa eu botar aqui pra ficar bonitinho. quando a rodana enche de queijo completamente, aí o nível de perigo do lugar sobe em um ponto e os queijos somem. Isso quer dizer que a partir de agora, qualquer quarto que eles entram, quando eu tiro a cartinha pra ver qual vai ser os inimigos lá, não vai ser mais um inimigo mais bunda mole, não, vai ser já o próximo. Então, em vez de ter, por exemplo, duas baratas, vai ter uma barata e uma ratazana. Então, isso estressa os jogadores a não ficarem enrolando com os ratinhos. Aí você pergunta, e por que que os jogadores iam enrolar com os ratinhos? Pelo mesmo motivo que um jogador de Dungeons enrola. Porque ele vai querer achar isso aqui, um golem de queijo pra ele virar. Uma magia golem de queijo. Entendeu? E, nesse joguinho, sempre que você fica procurando coisas na cozinha, nos quartos, você pode achar vários itens. Olha que bacana isso aqui, é um dedal de costura que vira um capacete pro ratinho. Então, esse jogo é muito bom. Tem uns martelão também, tem um ratinho que é ferreiro. E por aí vai. Mas, gol da golem, demais. Muito, muita emoção. Muito bom. Eles pensaram, bora botar a criançada pra se sentir com os animais. E aí, quando encontram os outros animais mais malvados, tem que vencer eles. Aí eles fogem. A ideia é que se você morre, você nunca morre. O seu ratinho foi capturado. Então, se os outros ratinhos conseguirem vencer o quarto, os ratinhos que foram capturados voltam. Mas o jogo é difícil. Nos capítulos mais pra frente, tem uma chance boa de todo mundo ser capturado e acabar a história. Mas de qualquer forma, e aí tem que começar de novo. Mas de qualquer forma, é um jogo que ensina os princípios de um RPG. Você joga o seu personagem, o meu personagem é a ratinha Clary que ela consegue curar, o teu é a ratinha arqueira, que tem uma ratinha que é arqueira que é bom pra caramba no arco, o meu é o ratinho ladrão que rouba os queijos da roldana pra não ter perigo. Então, é muito fera, porque aí os jogadores já sabem, eu tenho que entrar com o meu personagem fazer alguma coisa. E eu li que tem muita gente que quando joga com esses ratinhos, eles jogam extra botando as crianças pra falar como o ratinho, conversar com o personagem. Eles não usam só a parte de entrar nos quartos e combater coisas, eles vão descrevendo mesmo, até porque o jogo tem várias descrições de cada lugar, o que que tá acontecendo. Cada capítulo tem tipo uma missão, ah, vocês tem que ir lá avisar a cozinheira que ainda tá trabalhando com a bruxa, a força, mas tá, avisar a cozinheira de que vocês estão vivos, só que transformados em ratos, pra ajudar vocês. Aí ela dá uma torta, que vocês podem usar a torta pra envenenar lá um gato, lá depois, etc, tem várias coisas assim muito loucas, tem a catapulta de uva, por exemplo. Então é um joguinho show, o nome do joguinho é Mice and Mystic ou Mous and Mystic em inglês. Eu imagino que ele tem em português também, Místicos e a Rato, alguma coisa assim. Mas Mice and Mystic é muito bom, realmente, o jogo em si tem algumas coisas que tem que dar uma melhorada nele, porque senão ele não é tão dinâmico. Por exemplo, a regra de jogar dado pra andar, isso é besteira, simplesmente bota pros ratos andarem toda rodada o movimento deles, acabou. E além disso, ele é muito inspirador pra jogar com crianças, é muito bom pra introduzir crianças, se a galera é dos 9, 10 anos, a jogar RPG, entendeu? Sem muito estresse.